Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estar iniciando com vocês mais um Expresso Matinal. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Daniel Barros. Quero conversar com vocês e hoje contar notícias boas, tá? Por isso eu peço que você pegue seu cafezinho e com paciência ouça aí as notícias para ficar bem informado durante o dia, tá certo? Vou começar com uma notícia aqui excelente. Iniciou-se a Corona Jato. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra desvios de dinheiro público no combate ao coronavírus aí, tá certo? Então o pessoal está utilizando a pandemia para desviar dinheiro. Essa notícia está no Terça Livre. A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira três mandados de prisão, três mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Aroeiras, no interior da Paraíba e em uma empresa da cidade. As ordens foram expedidas pela Sexta Vara Federal da Subsessão Judiciária em Campina Grande, Paraíba. De acordo com a PF, a investigação teve início diante de indícios de irregularidade na aquisição de livros pela Prefeitura de Aroeira com recurso do Fundo Nacional de Saúde, por meio de procedimentos de exigência de licitação sob o manto de auxiliar na disseminação de informação e combate à situação de pandemia do coronavírus. Tá aí, gente. A gente sabe que isso vai acontecer. A Controladoria Geral da União, a CGU, apontou que um dos livros foi adquirido pelo município cerca de 330% acima do valor comercializado na internet, o que ocasionou um superfaturamento correspondente a R$48.272. Então, daqui pra frente eu tenho certeza absoluta que nós vamos ver muitas notícias como essa. Nós vamos ver o quanto estão gastando do nosso dinheiro. Então, pra mim, eu tenho certeza que vai se tornar rotina esse tipo de notícia, tá certo? Agora, outra notícia que o pessoal ontem, nossa, foi um burburinho aí na internet porque Sérgio Moro ia se demitir ou pediu demissão. Pois bem, palavra de Maurício Valeixo. Na manhã desta quinta-feira, o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, em reunião por videoconferência com todos os superintendentes, os 27, da Polícia Federal de todos os estados do país, disse que pretendia deixar o cargo. Valeixo justificou que está cansado e que havia conversado com o ministro Sérgio Moro no início do ano sobre o assunto. Nessa conversa com o Moro, o delegado disse que estava num momento de exaustão devido ao ano tenso vivido em 2019. A conversa de Valeixo comunicando a sua demissão para os superintendentes vazou. Entrou em ação aí quem? A grande imprensa. Os caras pegaram essa conversa que ele teve com os superintendentes pra falar que o Sérgio Moro iria pedir demissão por conta da sua saída. Vê se tem cabimento, gente. Então, sabe, a gente fica sem palavras. A verdade é essa, porque eu acho que se eu for falar tudo o que eu penso aqui, tudo o que eu quero falar, o YouTube vai tirar meu canal do ar. Então, infelizmente, eu não posso falar tudo o que eu pensei. Mas é simplesmente politicagem e fake news que eles fizeram. tanto o vídeo que eu fiz ontem à noite, falando sobre se você puder entrar no canal e assistir esse vídeo também, você vai entender os motivos dessas fake news aí, o que eles escondem de vocês. Polícia Rodoviária Federal apreende uma tonelada de maconha em Irati, no Paraná. Vejam só, uma tonelada... Por isso que eles querem tirar o Sérgio Moro de todo jeito, né? Droga e caminhonete foram encaminhados para a polícia civil em Irati. Traficantes conseguiram fugir. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quarta-feira uma tonelada de maconha que estava sendo transportada em uma caminhonete roubada. Na fuga, o motorista acessou, saiu da pista e colidiu com uma viatura. Fugindo para uma mata nas proximidades da colisão, os policiais efetuaram buscas, mas os traficantes não foram encontrados. Então, infelizmente, eles fugiram. Mas a droga ficou, vai ser destruída, não vai mais atormentar a vida das pessoas, tá certo? Irã promete resposta decisiva às ameaças de Donald Trump. Mais uma vez, para variar. O Irã bradando, 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 mas nunca faz nada. Isso é a realidade. A tensão aumentou entre Estados Unidos e Irã uma semana após um novo incidente nas águas do Golfo. O chefe da Guarda Revolucionária do Irã prometeu, nesta quinta-feira, uma resposta decisiva aos Estados Unidos caso as ameaças de Donald Trump de destruir embarcações iranianas no Golfo Pérsico forem cumpridas. Em uma elevação de tom, nesta quarta-feira, Trump instruiu a Marinha dos Estados Unidos a abater e destruir toda e qualquer canhoneira iraniana caso elas importunem navios americanos. O que acontece? Essas canhoneiras aí do Irã, elas vão atormentar os navios dos Estados Unidos por quê? Só para a propaganda do regime. Então eles vão lá perto, filmam, enchem o saco, filmam e colocam como propaganda na televisão, na TV estatal iraniana. Então é só mais do mesmo. Provavelmente o que vai acontecer é que os Estados Unidos vão acabar afundando uma dessas aí. Vai ter outro incidente e o Irã vai ficar bradando. Olha, vamos destruir os Estados Unidos, mas não vai acontecer nada, porque o Irã não faz nada. O Brasil tem mais de mil pessoas curadas da Covid nas últimas 24 horas. O país chegou ao total de 26.573 pessoas curadas de coronavírus. Em 24 horas foram 1.255 pessoas que venceram o vírus no país. O número representa mais de 50% dos casos da doença no Brasil. Então está aí, gente, notícia para se comemorar. Com isso nós vemos que realmente o vírus é mortal, é mortal. Mas muito mais gente fica boa, se cura, do que morre com o vírus. Isso é fato e os números estão aí para comprovar, tá certo? Nick Halley lança petição para que Congresso dos Estados Unidos investigue o papel da China no encobrimento da verdade sobre o coronavírus. Nick Halley lançou essa petição porque a desconfiança dos Estados Unidos é que a China, e não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo, né? De que a China realmente encobriu, manipulou os dados. E fica essa dúvida no ar. Então a ex-embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nick Halley, iniciou um esforço para pressionar o Congresso americano a investigar a China e o Partido Comunista Chinês por seu papel na tentativa de impedir que o mundo descobrisse a verdade sobre o coronavírus. Palavras dela, abre aspas aí. Lançamos uma petição ao Congresso para investigar o papel do governo comunista chinês no surto de Covid-19. Impedir a propagação da influência da China, trazer suprimentos críticos e medicamentos de volta aos Estados Unidos e parar o bullying chinês contra Taiwan. Junte-se a nós. Então tá aí, ó. Vou deixar esse link aí na descrição do vídeo para vocês poderem acessar. Acessem e assine. É uma ajuda que você vai estar dando aí para parar a China, tá certo? Então eu aconselho, eu vou assinar e aconselho que vocês assinem também, tá certo? Ministro da Infraestrutura garante. Continuidade de obras. Ele disse que não foram paralisadas nenhuma obra por conta dessa pandemia. Então não tem obra paralisada. Tá continuando. O governo continua trabalhando. Ao contrário do que a imprensa vem falando, divulgando, fazendo aí. O governo tá fazendo totalmente ao contrário, tá certo? Em live promovida neste momento pelo BTG Pactual no YouTube, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas, garantiu a continuidade do cronograma de obras e preparativos para novas concessões do governo federal. Não paramos as obras sob responsabilidade do ministério em lugar nenhum, disse Freitas. E acrescentou que continua atuando em projetos para atrair investimentos. Mantivemos a estruturação dos projetos de concessão. O ministro chamou a atenção para o lançamento, na quarta-feira 22, em Brasília, do programa ProBrasil de Recuperação Econômica pós-COVID-19. O programa tem dois eixos, progresso e ordem. O eixo progresso é para investimentos em obras públicas e estímulos a parcerias com o setor privado, em áreas com desenvolvimento regional, energia, logística, mineração, transportes e telecomunicações. O eixo ordem, segundo Freitas, tem o objetivo de tornar a regulação mais fácil, sem ser intervenção no ambiente de negócios. Entre as medidas, está previsto um novo desenho para a atuação das agências reguladoras e a revisão do licenciamento ambiental, o que depende do Congresso Nacional. De acordo com Freitas, a atuação do governo respeita as premissas do ajuste fiscal. Para ele, a economia proporcionada com a reforma da Previdência Social e com a queda de juros foi importante para o país ter melhores condições melhores condições de enfrentar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Em sua apresentação, o ministro da Infraestrutura ainda assinalou as medidas de logística que foram tomadas pelo governo para garantir a circulação de mercadorias de trabalhadores em atividades essenciais logo no início da paralisação provocada pelo Covid-19. Não adianta ter o mercado aberto se o produto não chega à prateleira. Isso é verdade. Então é toda uma cadeia que precisa ser coordenada e que o ministro vem fazendo de forma extraordinária, de forma brilhante. Um dos melhores ministros disparados do governo Bolsonaro, tá certo? Ele faz muito com pouco. Essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. desejo que Deus abençoe o dia de vocês aí e que tenham um lindo dia, tá certo? Até a próxima.